Estou de volta com as notícias da região pra você aí de casa. E olha só, já estão na Inglaterra as amostras genéticas da família de um eletricista de ilha solteira que desapareceu no Caribe. Está lembrado dessa história? As autoridades da ilha de Trinidad e Tobago alegaram que não conseguiram realizar o exame de DNA no país e por isso tiveram que enviá-lo aí à Europa. O corpo e os pertences da vítima foram encontrados em uma floresta, mas ainda não existe a confirmação se realmente trata-se do eletricista. Enquanto isso, a angústia, gente, toma conta dos familiares que estão aqui no Brasil. Vamos relembrar esse caso. O Dair Bezerra Lins, de 54 anos, está desaparecido há quase dois meses. Ele trabalhava há um ano na construção de uma rodovia de Trinidad e Tobago, na América Central. O desaparecimento dele foi percebido pela esposa no dia 8 de junho deste ano. Desde então, ela não tem mais notícias do marido e mantém apenas comunicação com funcionários da empresa em que o Dair trabalhava. A polícia de Trinidad e Tobago e a Interpol investigam o caso, que é tratado como sequestro, depois que a vítima recebeu ameaças de nativos. Por enquanto, ninguém foi preso. E olha, ainda não há um prazo. Para quanto tempo vai demorar a saída e a divulgação do resultado desse exame de DNA que está sendo feito na Europa? E olha, ainda não há um prazo.